Hello, hello, don't starve anos! Aqui é o Bruno System, com mais um episódio nessa série com o Weber, episódio número 23. Eu vou deixar uma playlist com 12 episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje, pessoal, iremos fazer uma mini base no vulcão, e vou ensinar pra vocês a como acalmar a fura do vulcão, porque se você não acalmar, o bicho pega. E vou tentar fazer até uma coisa lá, que é acelerar. Você pode atrasar, ou você pode acelerar o processo. Essa coisa de acelerar o processo não é muito bom, não. Então, vamos ver se eu vou ter coragem de fazer. Vamos ver como é que vai tá minha vida, minha sanidade. Dependendo disso, eu nem faço. Eu demorei tanto que mudou o chapéuzinho daqui já. Eu não sei se compensa, se não... Eu tava querendo essa boina. Eu tô precisando de moedas. Moedas não tá fácil de arrumar, viu? Bom, esse é um sonho pra depois. Vamos enfrentar tudo que a gente precisa. Eu fiz uns baúzinhos aqui, ó. Fiz alguns, acho que quatro. Peguei um pouco de maneira. Eu tava fazendo a manutenção do coqueiro e das árvores ali. Mas o nosso objetivo não é aqui, então a gente vai ter que vazar antes que o vulcão entre em erupção. É assim. Se você quiser viver no vulcão, você irá precisar de árvores. E como plantar árvores num terreno que não dá? É simples. Você tira o piso e coloca um piso igual que eu coloquei ali. Aquele piso ali de floresta, então. Mesmo esquema. Mesmo princípio. Eu trouxe gears pra fazer uma geladeira, né? Só a pedra. Não, a pedra, gente. A gente vai encontrar no vulcão essa pedra. Deixa eu olhar um pouco aqui. É assim. Eu já achei um revive no pântano. Então, é muito provável que o meu revive esteja bem aqui, ó. É uma intuição que eu tenho. Não sei se vai estar aí, não. Não custa nada a olhar. Esse é um bom local para cestar agora, ó. Porco. Vamos achar uma peça. E aí, caramba. Aqui temos o... O morme pescador. O morme pescador, o que ele faz? Ele pesca. Por isso que o pessoal gosta de fazer base perto deles. Porque eles pescam pra você. Nossa, dá licença. Pá. Vou pegar esse ouro aqui, que é de graça mesmo. Não, morme. Não enche, não. Olha. A parmezinha aqui é bom também. Se eu fosse aconselhar alguém a fazer base, eu ia aconselhar aqui. Porque aqui você coloca aranha com tal bird. Tem um cara que pesca pra você. Seria um bom local. O problema é que tem muito tal bird. Estou olhando aqui pra ter certeza mesmo. Porque eu só achei um revive de quatro. Dois reinos gigantes. Não achei nenhum. E aqui eu achei só um. Bom, decididamente não temos aqui. Caramba, eu passei perto de um monte de bicho. Esses bichos até hoje eu não sei se eles respawnam. É meio chato se eles não respawnam. Você começa o mapa com uma quantidade certa e depois já era. Bom, simbora pro vulcão então. Segundo aviso. É bom eu ter enrolado um pouquinho. Porque eu vou chegar lá e o vulcão vai estar quase pra interrupção. Aí eu mostro pra vocês como é que funciona. Olha que legal. Porque se eu chego e tá tudo em ordem, aí não tem graça. O negócio tem que sofrer. O pessoal deve estar pensando. Bruno, é só ficar no vulcão que o vulcão não entra. E só no vulcão, né? Não faz sentido. Na verdade faz sentido sim, porque ele entra. Então vamos muito cuidado. Aqui é até pior. Esqueleto. Presta atenção no esqueleto. A gente já precisa de esqueleto. Olha isso aqui. Tá vendo essas linhas aqui? Elas estão marcando que falta bem pouquinho. E o vulcão entra na erupção. Ó. O que eu faço? Dou uma oferenda. Uma carninha. Ele baixou um pouquinho. Tem o esquema aí. Alimentando o vulcão. O correto é você entregar até a bacia fechar, né? Pra começar tudo o processo de novo. É um pouco chato. Mas tem itens que são melhores que os outros. Pena de doidói é muito bom. É osso. O osso eu acho que não é tão bom. Deve ser o mesmo patamar que a carne. Mas nightmare também é muito bom. E tem coisas que aceleram o processo. Por exemplo, ó. Colocar uma madeira. Ó. É uma madeirinha. Ô logo, velho. Uma madeirinha sobretudo isso aqui. Falar cuidado, viu? Porque não pode alimentar o negócio. Eu estou demonstrando. Então... Por isso que eu estou fazendo essas graças. Fecha a panela aí. Mais um. E quase fechou a panela. Vou entregar um cogumelo. Nem aceito. Pedra. Não. Mas temos aqui, ó. Entregar um osso. Esses ossos já estão aqui por um motivo, entendeu? Para você já não sofrer tanto. Tem os dragoons também que você pode matar, jogar aqui as carnes do monstro. Fechou a panela. Muito bom. Vai trabalhar com isso aqui até chegar o momento de eu querer fazer a graça de... Vamos fazer o vulcão entrar em erupção. Essa é a graça do dia. Mas eu quero fazer isso depois. Não agora. Estou bem tranquilo em relação a isso. Minha temperatura vai começar a subir. A gente vai começar a fazer a base. Deixa só eu achar dois litros. Já cheia, né? Quero achar também gemas. Gemas. São fáceis de achar aqui. Fáceis não. Impossíveis, né? Prende. Vou precisar de bastante pedra e bastante nitre para fazer uma fogueira endotérmica. A pedra a gente vai usar já para fazer a máquina. Fazer. Passar aquela basezinha no jeito. Já que o esquema é viver aqui. E eu não vou viver aqui, né? Eu só vou dizer assim. E quando eu precisar vir para cá, né? Aquele esquema. Aonde tem uma pedra? A pedra? Pedra? Aqui não tem pedra. Vai ser aqui. Ah, essa pedra aqui, ela está em todos os ângulos, né? Não importa muito. Fogueirinha que não apaga com o vento. Muito importante para a sua base. Faz aí quatro pedrinhas. Não estou com duas bobinas. Nossa, eu não sei a quantidade de vezes que eu já fiz máquina de alquimia na minha vida. Se eu fosse contar, eu fiz pelo menos umas 150 a 300. É, estou chutando só. Não sei. Mas eu fiz muitas máquinas. Em série, eu não fiz tanto. De ciência, então? Passou de mil. Eu dou um pulo, faço uma. Perfeito. Ah, o bichinho vem aqui em casa. Deixa eu fazer uma arma boa. Espera aí. Ah, é. Não tem fluente sem. Espera aí. Delivery. Olha lá. No caso aqui, ele baixou a cabeça. Eu bati bastante vezes nele. Ah, é isso. Aonde eu faço a base? É brincadeira, né? Ele baixa a cabeça e eu dou um monte de porrada. Só que se eu não matar num... Um tanto certo de porrada, ele levanta. Dá pra sempre que ele baixa a cabeça. Vai. Fiz esse negócio no pior lugar. Nossa senhora. Nossa senhora. Morre. Teste. Ó, o vulcão já tá pensando em entrar em erupção de novo. Calma. Teste panela aí, meu filho. Tanto ângulo pra eu fazer o negócio. Eu vou em cima dos bichos. Ai, não baixou a cabeça. Momento de lança. O que eu quero da vida? Bom, vamos focar então nas coisas importantes. Deixa eu fazer aqui, ó. Pegar pedra. A gente tá pegando comida já. Tem uns cactos. Tem uns negócios aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. É esse aqui. Vou ler. É carvãozinho. Tentar mostrar mais coisas aqui que eu não mostrei nos vídeos passados. Aqui é cinza. Ah, que útil esse negócio, hein? Te juro que eu achei que você não ia me atacar, porque a toxinidade é tão alta. Como assim você tá me atacando? Eu achei que você atacava só quando tá com 15 pra baixo. Não tem sentido muito, não. Mas pelo menos eu vou entregá-la pro vulcão. Vocês vão ver que isso aqui é maravilhoso pra eu entregar pro vulcão. Ah, não. Ele desistiu de me bater... Não, não. Tá bugado isso aqui. Bugs na minha vida. Tantas emoções com bugs. E no vídeo que vem eu vou mostrar já o que dá pra fazer com obsidian. Quero fazer todos os itens de obsidian. É assim. Eu não vou conseguir fazer um apenas. Porque o Seale Nader, ele não veio. E eu precisava do Seale Nader. A gente precisa do Seale Nader e do Seale Nader não vem. Então isso é bem triste. Porque eu precisava do item dele. Aquele item bem chatinho, que a gente não usa pra nada. Mas eu ia usar pra fazer o vídeo. Eu precisava de dois. Porque são dois itens possíveis pra fazer com ele. Se eu não me engano, são... Seis Ds. Seis Trem Ds. Dá pra fazer tudo. Saio de bobina. Meu pai. Tem gente pra caramba aqui. Duas bobinas. E... Olha lá. Dois nitres. Quatro pedras cortadas. E duas bobinas. Maravilha. O calor a gente não passa mais. Calma, jogo. Calma. Olha o bichinho chato. Vem, vem. Vem aqui, vem aqui. Vou enfrentar o espinho. Vem enfrentar o espinho. Vem me atacar. Quero fazer uma barreira de espinho ali. Mas daí eu tenho que derrotar espinho pra isso. As armaduras aqui não dá, não. Você vai... Morrei, meu filho. Ai, cara. Estou em busca de coração também, viu? Pra fazer o vídeo que vem, eu vou precisar de coração. Coração não é muito fácil de arrumar desses bichos, não. Eu matei um monte e ainda não veio nada. Mas eu sei de uma maneira que ele vem 100%. Quebrando a casinha deles. Olha a parte boa de ficar aqui, ó. Nessa céu o tempo. Eu tô vendo certinho quando o bucão vai entrar na opção. Sem nenhum erro. Adivinha. Faltou graveto. Eu teria que sair pra fora uma hora. Então a gente vai sair já. Igos, eu tô precisando de comida, viu? Vocês podem me arrumar rapidinho aí. Cheguei. Obrigado. A madeira foi-se embora tudo. Beleza, vamos testar o Nightmare agora, ó. Vocês viram que... Nightmare... Vocês viram, eu nem joguei ainda. Vocês viram que o osso, ele tirou um pouco. Acho que ele tirou metade dessas linhas. O Nightmare... Ele quase fecha a panela. Eu acho que eu tava errado. Não, eu acho que tá certo sim. Eu que tô viajando. Ó. Fecha aí. Eu vou deixar um link. Onde tem todas as informações certinhas. O que cada item ele... Tira do vulcão. Por exemplo, a pena é melhor que o quê. Aí tem tudo uma tabelinha certinho. E também tem os itens que você não pode jogar de jeito nenhum. Pálvora, madeira. Palha. Não acho que é palha não. Então vamos lá, fora. A gente pega um pouquinho de vida também. Calma aí, desculpa. Desculpa aí. Mas é que eu preciso de vida. Pura. Sanidade. Um monte de coisa. Luz, principalmente. Nosso destino mais próximo é ali. Ah, pode ser. Aproveito já pega um pouquinho de piso lá, de madeira. E veja se tem o revive. Vamos fazer uma coisa. Eu fiz e deu certo da última vez. Mas eu fiz. Não foi de propósito. Mas deu certo. Eu recrutei um macaquinho. E ele apareceu lá no vulcão. A gente acha uma bananinha aqui e recruta o macaquinho. Vai ser bem interessante. Pra mim, né? Não pro macaco. Banana. Banana e semente. Vamos ver a nossa vida. Quatro. Pega oito. Oito sementinhas. Depois a gente vai ampliando. Porque oito viram dezesseis. Que vira trinta e dois. Que vira sessenta e quatro. Que vira cento e vinte e oito. Dizenta e cinquenta e seis. Quinhentos e doze. Mil e vinte e quatro. Ah, não. Não, 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 não. Fora dessa, não. Ah, não. Aí. Taca. Taca. Um rendimento. Pedroso, hein? Não, não quero ficar emvenenado uma hora dessas. Isso atrasaria todos meus planos. Duas bananinhas. Fechou. E piso. Não tem muito piso, não. Vai ter graveta ali. Deixa eu ver que eu não preciso aqui. Ah, eu tenho pá. Nem lembrar que eu tinha pá. Ah, achei o negócio aqui. Interessante, hein? Aqui eu vou quebrar uma casa de Dragoon. Nossa, que maravilha. Fiquei feliz demais agora. Vou até jogar essa picareta fora. Então, feliz que eu fiquei. Enviar um ovo podre. Ó, você entrega o macaco. E o macaco, ele entrega os itens que ele tem no inventário. Então, se o macaco pegar algum item seu, é só eu entregar uma banana que ele devolve. Ovo podre. Fechou. Isso. Seis. Não, é assim. Já que eu vou ocupar espaço, pega dez, né? Não tem por que pegar um, dois. Pega dez. Não vai atrapalhar e nem vai sobrar. Perfeito. Só falta um graveto, então. Tá. Vambora, macaco. Eu não quero que você brigue com ninguém, viu? Nossa. Ó os bichos. Chegou a hora da verdade. O macaquinho vai vir ou não vai vir? Veio. O macaquinho veio. Não sei se isso é um bug. Eu não sei o que que é, mas eu acho hilário. O macaquinho. Seu nome vai ser... Banana. Banana. Aqui é perigoso, banana. Banana. Eu e você, banana. Nós temos que sobreviver a todos os perigos. Mostra o rosto pra mim, amigo. Eu e o banana. Nós vamos sobreviver. Faltas aventuras. Tem um capacete pra você aguentar a firme, amigo. Minigo. Meu amigo. É que Minigo é a contração de meu amigo. Minigo. Chega aqui, Minigo. O cão tá querendo entrar em erupção. Bom, Minigo. É. Eu não queria dizer nada não, mas... Eu poderia não pegar meus itens. Deixa eu... Fazer um baú, porque ele vai pegar meus itens. Enquanto ele for meu amigo, ele não vai pegar meus itens. Mas depois que acabar a lealdade... Aí o bicho pega. Então, banana. Então, meu amigo banana. Nosso papel é não morrer, tá? Carvão. A gente muda nossos planos. A gente não precisa de panela, não. A gente precisa de panela. Pra que panela? Pra que panela quando você pode fazer um item maravilhoso que é pólvora? Fazer uma maldade aqui agora. Bom, você não vê, não. Ai, peraí. Eu fiz o baú, mas esqueci de colocar os itens no baú. Vem embora, banana. Você fica longe, viu? Eu vou chegar aqui. Vou pegar a pólvora. Nossa, eu te mato. Sai daí, banana. Sai daí, banana. Já era. Uma casa a menos. E um coração a mais. Vou fazer uma geladeira antes da panela mesmo. Depois eu quebro essa aqui. Nossa, rapaz. Não brinca com o meu baú aí, não. Ai, meu Deus do céu. Ele mexeu com o banana. Olha, ele deu um soco no banana. Banana. Acaba com ele, banana. Tanca, banana. Tem hora que você tem que tancar. Banana apanha e sai correndo. Faz isso não, amigo. Plantar isso. Engraçado. Você planta, ele já... Automaticamente já fica adubado. Na dry season, tá? Claro. Pelo menos eu melhorei minha situação aqui, ó. Se tivesse mais ovo, com certeza eu tiraria aquilo ali. Mano, isso. Vou matar todos eles. Porque eu já não sei qual que é da casinha e qual que é o... O que tá boiando por aí da outra casa. Bom. Ô, caramba. Os caras quando grudam. Baixa a cabeça. Boa. Ó o Cactus brigando. Eu te ajudo, Cactus. Eu te ajudo. Nossa, esses caras não dropam coração mesmo, hein. Dificuldade. Deixa eu ver onde tá o banana. O banana foi embora. Cadê o banana? Bom, eu não sei onde tá o banana. Vou esperar amanhã, assim, pra gente fazer o negócio. Eu não vou fazer isso que eu... Queria fazer de noite, não. Ó. Você vem aqui. Tira o pisosinho. Porque você não consegue plantar em nenhum piso daqui, ó. Pelo menos até onde eu sei, não. Não, né. Não, né. Taria sentido. Tira o pisosinho. Ah, banana morreu. Nossa, a banana morreu pro espinho. Banana, você não aguentou nada também, hein, banana. Ó o corpo do banana. Dó, banana. Banana nasceu e morreu jovem. Nasce jovem e morre jovem. Coitado dele. F pro banana. F pro banana. Valeu. Acabo mais aqui. Não, tá ótimo. Agora você pode plantar à vontade, ó. Aí você tem madeira, você tem berry. O que você quiser plantar nesse piso aqui. Bombou. Dá pra fazer uma base. Se quiser fazer uma base gigante aqui, faça. Seja feliz. Eu não vou ser tão feliz porque o banana morreu. Acabaram-se os bichos daqui. Finalmente. Vou ter um pouco de paz. Conheceu. Chegou a hora de fazer o que vocês não devem fazer. Você aceita, é isso? Combustível, ó. Você colocou combustível. Ai, que medo. Não vai ser bom. Tá, o vulcão vai entrar em opção. Você vê, não. Encheu. Agora ele vai entrar em opção. Então... Vem embora a correr. Fodeu errado. Eu vou continuar trabalhando. Fingir que não tá nada acontecendo. Recupera toda a sua vida aí. Nada aconteceu. É um bug do bem. Ai, que pena. Vou tentar voltar lá. Fazer mais uma vez. Oi, Drogon. Beleza? Dá licencinha aí. Deixa eu ver o que que passa aqui. Tá subindo de novo. Você aceita engrenagem? Você aceita madeira? Agora tá subindo. Ih. Vai. Vai com calma aí, vulcão. Ui. Agora foi. Você queria isso, Bruno? Queria, mas... Não sei se eu queria. Mas eu queria. Nossa, a temperatura tá braba, hein. Nitre? Meu nitre ficou lá? Uh-oh. Ah, que da hora. Quebrou aqui, ó. Vou passar aqui pra ver se eu acho um pouco de nitre. Eu não tô vendo a sombra dos trens. Que medo. Ai, curumbo. Quebrou meu negócio. Vou manter na calma. Sempre mantenha a calma. Logo para. Parou. E aí, por isso que vocês não devem fazer isso que eu fiz. A não ser que vocês queiram mesmo. Ah, só custou a minha vida inteira, só. O vulcão tá meio doido agora, ó. A temperatura tá... Tá toda zoada. É, como é que a gente tá de vida? Minha vida tá bem zoada, né. Mas é só sair ali fora do vulcão, comer as Rainbow Jellyfish. Que aumenta 10 de vida. Comer umas 50 delas. Que dá tudo certo, viu. Na cabeça, não. Mas esse episódio vai ficando por aqui, pessoal. E antes, queria muito agradecer meu grande amigo Taos. Que faz live lá na plataforma roxinha. Eu vou deixar o link do comentário dele. Na descrição, não. Mas nos comentários. Pra vocês passarem lá. Que ele faz live todos os dias. O dia inteiro. Ele chega a fazer 12 horas de live. De Don't Starve. De Oni. Oni também é um jogo da Clay, tá. Queria muito agradecer ele pelo quinto mês consecutivo. Ajudando a gente aqui com o membership. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado, viu. E quem for lá. Já conta da proeza do vulcão pra eles lá. O Bruno System adora arrumar confusão. E depois tem que aguentar a própria confusão que ele arrumou. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o canto de like. Até a próxima aí. Falou.